Adeus fingimento! Se você tem mania de fingir que gozou, a partir de agora você não precisa mais fingir que chegou ao orgasmo. Eu sou Neumal Buquerque, especialista em relacionamento e conquista. Se você é novata, seja bem-vinda, aproveita, se inscreva, faça parte da minha família. Lembrando você que o que não pode levar na hora do sexo? Você não pode, gente, de maneira alguma ir fazer sexo estressada. Como é que você vai relaxar tensa? O que talvez te prende de chegar ao orgasmo é você ir com essa tensão inteira. Na hora de você fazer amor, é pra fazer amor e relaxada. É o momento de você ir tranquila. Se você brigou com teu companheiro, esquece este momento, não leva a briga pra hora do sexo. Vá tranquila, sabe? É o momento íntimo de vocês dois pra estarem ali tranquilos e fazer amor. Não ficar pensando na discussão, no que ele aprontou, se ele fez xixi no chão lá no banheiro e deixou o teu banheiro todo respingado de mijo, né? Não pense nisso, não. Pense em você, pense nele, pense que vocês estão ali pra fazer as coisas acontecerem. Então, evite estar estressada, evite pensar em discussões, não tenha vergonha do teu corpo, sabe? Confie no teu, sabe? Confie em você e também não vá com aquela coisa de ter uma necessidade. Eu preciso gozar, sabe? Então, se você evitar esses tipos de coisas aqui, de acordo com todas as outras que eu vou te dar as dicas, eu tenho certeza que você vai, sim senhora, chegar ao orgasmo. A primeira dica é faça uso de brinquedos. Eita lasqueira! Eu sei que como tem muitas pessoas que tem um pouco de receio e tem dificuldades de agregar uma outra coisa no meio da relação. Mas se você é um pouquinho mais liberal, vai aos poucos incluindo um brinquedinho no teu momento especial ali com teu companheiro ou até mesmo você sozinha. Porque quando você estimula o teu clitóris com um brinquedinho, é bem mais fácil de você conseguir chegar ao orgasmo. Tenho certeza que se você começar a passar ali, se você tem vergonha de usar um brinquedo, usa o teu dedo. Não tenha vergonha de ir ali e fazer umas brincadeiras pra relaxar, mas faça uso de alguma dessas duas coisas. Ou o brinquedinho ou o teu dedinho, tá? Ou o dedo do teu companheiro também. E já que você tá ali com o dedo ou com uma dessas outras coisas, use lubrificante. Porque quando você faz o uso do lubrificante, vai ficar bem, bem escorregadinho ali e vai te proporcionar bastante prazer. E com isso vai ser bem mais fácil de você alcançar o orgasmo. Já lembrando que você já não vai tá mais estressado, que você não vai tá pensando se a casa tá suja, você não vai tá pensando que ele fez xixi fora do vaso, né? Que você vai tá entregue ali num momento especial pra você. Com essa situação ali, já vai, já tá, sabe? Já a caminho do paraíso. Então, relaxe e curta esse momento, porque você vai sim, senhora, chegar lá ao orgasmo. E a quarta dica, gente, a quarta, terceira dica, procure fazer posições que sejam de acordo com o que você goste. Que seja uma posição que estimula sempre o teu clitóris. Não adianta você pegar uma posição que não vai chegar ali, não vai encostar. Porque o clitóris é uma região que é necessária. Você sabia que o clitóris é a única região do nosso, é o único órgão do nosso corpo que foi feito só pra dar prazer? E aí, como é que você vai tirar ele fora da hora do sexo? Então, não faça isso, não. Coloque o bichinho lá, inclui ele na hora do amor, porque ele vai sentir bem aconchegante na hora do sexo, tá bom? E faça isso, procure uma posição, geralmente é quando você tá em cima dele, geralmente também é uma outra posição que faz com que estimula bastante o clitóris. É você em cima dele, é ele em cima de você, que você vai ficar assim, aquela posiçãozinha assim, sabe? Então, sempre procura posições que vai estimular o teu clitóris. E também, gente, não adianta também você sair fazendo posições pra ter estimulação sexual, clitoriana, se você não cuidar da tua saúde. Você precisa estar com a sua saúde um dia. A saúde que eu estou me referindo é a sua saúde genital, porque não adianta você ir lá com a pepeca toda ardida, porque você não vai conseguir sentir prazer, porque ele vai arder, vai pegar fogo, vai queimar, parece que tá colocando limão lá dentro, né? Então, cuida dela se ela tá com algum problema, toma medicamento, vá ao ginecologista, faça uso do medicamento certinho, pra você não ir lá toda assadinha, toda dolorida, porque você não vai se sentir confortável e você não vai relaxar e não vai chegar ao paraíso das estrelinhas, tá? E lembrando também que uma coisa que é muito importante é a questão da libido. Talvez você não tenha chegado ao orgasmo por falta de você ter problema com a libido. Se o teu caso foi este, se você fez todas as dicas que eu estou te falando aqui e não foi a lugar nenhum, talvez é a questão da libido. Então, você precisa procurar um profissional pra ver o que está acontecendo com você, quem sabe tomar o medicamento pra aumentar mais e você voltar ativa sexualmente. E pra finalizar, tenha confiança em você, tenha autoconfiança, que não adianta você ir lá pra cama e achando que você tá gorda, que achando que teu marido vai ficar prestando atenção nos detalhezinhos pequenos, sabe? Nessas bobiças de mulheres, confie mais em você que eu tenho certeza que você vai ter uma noite ótima de prazer, uma tarde deliciosa, uma manhã prazerosa, seja ela qual for, vai ser tuduosa e maravilhosa. Eu sou Neobal Kerk, especialista em relacionamento e conquista. Até o próximo vídeo, gurias. Amor e paz. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.